MÚSICA 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 O curso desta semana é sobre Teoria Geral da Pena. O tema é apresentado pelo advogado especialista em Direito Penal e Processual, Thiago Superman. Nas aulas ele fala sobre modalidade de sanção penal, princípios da pena e muito mais. Agora, no Saber Direito. Olá, caríssimos. Sejam muito bem-vindos para o programa Saber Direito, aqui pelo TV Justiça. Meu nome é o professor Thiago Ciferman e até o momento nós temos analisado a teoria da pena. Não foi isso? Já tivemos aí quatro aulas e esta é a nossa última. É o nosso último encontro. E neste encontro é algo bem especial. Por quê? Porque é aqui que você vai desenvolver exatamente o seu raciocínio prático. Do quarto encontro para cá, eu já ensinei para você praticamente como é que você define, sabido a modalidade reclusão, detenção e prisão simples, qual que é o regime inicial de cumprimento de pena. No final do nosso encontro passado, eu disse para você, olha, quando é que cabe o fechado? Quando é que cabe o semiaberto? Quando é que cabe o aberto? E mostrei para você na tela o nosso material. E na tela surgiu o quê? Porque basicamente o panorama, o nosso panorama de definição do regime inicial de cumprimento de pena, inicialmente leva em consideração qual que é a modalidade de pena privativa. Não confunda, não confunda, meu filho, regime inicial de cumprimento de pena com modalidade de pena privativa de liberdade. Nesse ponto, não tem como mais você confundir. O regime inicial, ele é fixado se você souber a modalidade. Modalidade reclusão, detenção ou prisão simples. Todavia, todavia, há algo que nós devemos levar em consideração. Lembram-se do aluno que fez o seguinte questionamento? Professor, é possível fixar regime inicial mais gravoso? O julgador pode fazer isso, professor? Se você olhou atentamente para o seu material, você percebeu que há algumas súmulas no canto superior esquerdo, logo acima da palavra reclusão. E estas súmulas são do STF e do STJ. Como ponto paradigmático, nós vamos levar em consideração as súmulas do STF. Por quê? Principalmente as súmulas 718 e 719. Caríssimo, estas súmulas dizem duas coisas. Há uma, que a mera periculosidade em abstrato do sujeito não é apto a ensejar um regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Há duas, que o juiz, o julgador, pode fixar um regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, desde que haja motivação. Mas, professor, não entendi, não. Não entendi nem o primeiro, nem o segundo. Vamos estudar. Não está percebendo, né? As aulas passadas, o que você fez? Cadê o seu caderno? Ah, professor, eu apaguei, professor. Meu computador, eu perdi conteúdo. Tá, vamos lá. Vamos raciocinar. O que eu falei para você, do 718 e 719? Eu falei, basicamente, que o juiz não pode fazer isso que eu vou fazer agora. Eu olho para você e você realizou um crime de roubo. Tá bom? Roubo. Aí eu olho para você e vejo a pena do crime de roubo. No que eu olho a pena do crime de roubo, eu digo, quer saber? Eu vou te aplicar a pena máxima. Eu, como julgador, eu digo, eu vou te aplicar a pena máxima. Aí você diz, mas por que você vai aplicar a pena máxima? Olha o que eu estou falando. Eu vou aplicar a pena máxima, caríssimo, porque eu considero o roubo, por si só, um crime bastante abjeto. É um crime onde a pessoa acaba infligindo o quê? Violência e grave ameaça em razão de um determinado objeto. Em razão de um bem jurídico como patrimônio. Então, é um crime que leva em consideração o menoscabo à integridade física da pessoa. É um crime que, para você retirar da pessoa um celular, você bate nela. Retirar da pessoa um celular, você ameaça ela. Então, quer saber? Eu, como julgador, considero esse crime um absurdo. Considero esse crime muito abjeto. E por isso vou te dar a pena máxima. O juiz pode fazer isso? Ele pode fazer isso? Definir, no caso, a pena máxima, aplicando o regime inicial de cumprimento de pena, por exemplo, fechado, levando em consideração a mera periculosidade e abstrato? Quando eu falo mera periculosidade e abstrato, é porque, nesse momento, você não percebeu que o juiz analisou o caso concreto. Caríssimo! O juiz só olhou para a minha cara e falou que eu realizei o que está descrito no Código Penal. Ele não mensurou a minha conduta. Ele não disse, aqui se deveu a minha ameaça. Com o que eu ameacei? Eu bati ou não bati? Quais foram as circunstâncias concretas do caso? Que fizeram com que o juiz escolhesse uma pena maior? Que fizeram com que o juiz escolhesse um regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso? Você viu isso? Não, professor, eu não vi não. O juiz se baseou unicamente na lei. Ele não olhou para os fatos. E se ele não olhou para os fatos, ele simplesmente está aumentando o regime, piorando o regime, fixando uma pena maior, baseando-se na mera periculosidade demonstrada pela norma no Código Penal, e não pelo fato. O juiz não pode fazer isso, pessoal. Ele não pode fazer isso. E, professor, por que ele não pode fazer isso? Acompanha na tela. Olha só. Súmula 718, a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Logo abaixo, Súmula 719, a imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. A Súmula 719, nós já respondemos quando o aluno fez a questão. Mas, quando o aluno fez essa questão para nós, na aula 4, eu não havia dito para vocês que tinha essa súmula. Não foi isso? Agora, simplesmente, eu mostrei. A minha resposta foi aquela, porque estamos embasados na Súmula 719. Tranquilo, caríssimo? Já reconheceu agora a modalidade de reclusão? Já sabe o que é fechado, semiaberto e aberto? Ok. Mas vamos para a detenção. Está achando que acabou? Não acabou, não. O que nós temos na detenção? Vamos ver se você se lembra. Se a modalidade de pena privativa de liberdade for detenção, qual que é o regime inicial de cumprimento de pena que o juiz pode fixar? Você sabe? Então, responde. Então, responde. Então, fala para mim. Qual que é? Aí você diz. Professor, já sei. Calma. Semiaberto e aberto. É, semiaberto e aberto. Só cabe regime inicial semiaberto e aberto quando estamos falando de detenção? Sim, só cabe isso. Professor, mas o senhor não falou que nunca, exatamente. Pode ser que caiba o regime fechado na regressão. Nós já explicamos isso, nós não vamos voltar. Agora, eu só quero saber de você. Quando é que cabe o regime semiaberto? E quando é que cabe o regime aberto? Fala para mim. Professor, eu já aprendi que eu tenho que saber qual que é a pena. Não é isso? Além de saber qual que é a pena que está sendo aplicada, eu tenho que saber se o indivíduo é reincidente ou não é. Eu tenho que saber se o indivíduo é reincidente com circunstâncias judiciais desfavoráveis ou não é. Então, vamos dar um exemplo? Rápido, fácil e grosseiro. O exemplo vai ser grosseiro. Em que sentido? Indivíduo recebe uma pena superior a oito anos. Superior a oito anos, qual que é o regime dele? Inicial de cumprimento de pena? Raciocina comigo. Se a pena é superior a oito anos, você não fez uma pergunta que é primordial. Qual que é a modalidade? Detenção. Detenção só cabe semiaberto e aberto? É. Então, quer dizer que só pode ser o quê? Semiaberto. Só pode ser o semiaberto. Não tem como ir para o fechado. Mas, professor, e se ele for reincidente com circunstâncias judiciais favoráveis? Não tem como ir para o fechado. Professor, mas ele tem tudo negativo. Não tem como, não tem como, tá? Acabou. Ah, beleza, professor. Tá, entendi. Então, ele está no semiaberto. Então, quer dizer que estes crimes cuja pena é superior a quatro anos, quando é detenção, se o indivíduo for reincidente ou se ele for reincidente com circunstâncias judiciais desfavoráveis, ele sempre vai ficar no semiaberto? Isso. E, professor, e se for abaixo de quatro anos? Se for abaixo de quatro anos, ele vai para onde? Se for abaixo de quatro anos, para onde que ele vai? Para o aberto, caríssimo. É fácil demais. É muito tranquilo. Lembrando que se abaixo de quatro anos ele for reincidente e tiver tudo negativo, para onde que ele vai? Para o semiaberto. Não tem como ele passar para o fechado. Professor, eu queria que você me desse aquele material que o senhor me deu quando o senhor estava falando da reclusão. Você quer aquele material? Vamos lá. Olha na tela. O que está falando na tela? Dos crimes apenados com detenção. Detenção, semiaberto, cabe aí, pena superior a quatro anos mais reincidência. Logo ao lado eu coloco, se o réu reincidente for condenado a pena superior a quatro anos de detenção, o regime não poderá ser fechado. E o semiaberto pode ser também quando estamos falando de pena inferior a quatro anos, desde que o indivíduo seja reincidente. Já o regime aberto é pena igual ou inferior a quatro anos. Caríssimo. Olha o quanto é fácil. Tranquilo, não é isso? Agora que você pegou e já sabe o regime semiaberto, você vai colocar. Professor, já sei, eu não preciso gravar a pena. Não. Basta você dizer. É reincidente? A pena de detenção? Regime semiaberto. Não é reincidente? Pena inferior ou igual a quatro anos? Regime aberto. Por que eu falei que o meu exemplo inicial era grosseiro? Porque é difícil você encontrar um crime de detenção cuja pena é superior a oito anos, pelo amor de Deus. Tanto é que ele já exige um regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, porque a pena aplicada para esse tipo de crime geralmente é menor. Tranquilo? Ótimo, ótimo, ótimo. Chegamos agora numa nova etapa da sua vida. Chegamos realmente naquele ponto nevrálgico. Eu vou te ensinar como é que você alcança a pena em concreto. Agora você vai ficar craque. Agora você já sabe quando é que é fechado, semiaberto, aberto, diferenças entre reclusão, detenção, prisão simples. Mas além disso, você vai saber agora como é que o juiz alcançou a pena na sentença. Isso é muito prático. Isso sim que possibilita você assistir uma reportagem, um jornal e saber fazer as devidas críticas. Críticas de modo fundamentado. Você como um profissional da área ou você como um estudante. Agora já tendo pleno entendimento desses aspectos. O que nós vamos fazer agora? Estudar o critério trifásico. Estudar o critério trifásico. Inicialmente, eu tenho uma pergunta. Como é que nós podemos alcançar a pena aplicada em concreto? Olha na tela. Está escrito. Como alcançar a pena combinada em concreto? Eu apresento para você o artigo 68. O que está descrito? A pena base será fixada atendendo o seu critério do artigo 59. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento. Caríssimo. Agora é muito simples. Você vai perguntar como advogado, como membro do MP. Juiz, como é que você alcançou a pena de 20 anos? Juiz, como é que você alcançou a pena de 10 anos? Diz para mim. O juiz vai te falar. Olha, faça advogado. Faça o MP. Quem me mostra como é que eu alcanço essa pena é o artigo 68. O artigo 68 primeiro diz para mim. Ó, você vai alcançar agora primeiro a pena base. Depois você vai alcançar a pena intermediária. E, finalmente, você vai aplicar as causas de aumento e diminuição. Então, quer dizer que o artigo 68 está dividido em três fases. Por causa disso que o critério utilizado pelo juiz para chegar à pena em concreto é chamado de critério trifásico. Aí, agora, vamos dizer o que é a pena base. O que é a pena base? Caríssimo, pega o seu código. Não, mas você tem que pegar porque você tem que colaborar comigo. Colabora comigo. Se você é meu aluno, já me conhece mais ou menos. Vou te pegar quando chegar em Goiás. Olha só, presta atenção. Olha só, você pega o seu código, olha para ele e vai ver a pena base. Isso é a pena base. Quando está dois a oito anos, um a quarto anos, três a tantos anos, isso é a pena base. A pena base existe tanto no tipo simples do crime quanto no tipo qualificado. O que quer dizer? Você concorda comigo que a pena do homicídio é diferente da pena do homicídio qualificado? Eu tenho um novo máximo e um novo mínimo? É, professor, eu concordo com você. Então, quer dizer que nós temos duas penas bases diferentes. Se você cometer um homicídio simples, eu vou levar em consideração o mínimo e o máximo do homicídio simples. Se você cometer um homicídio qualificado, eu vou levar em consideração o mínimo e o máximo do homicídio qualificado. Poxa, professor, lembrei. Ótimo, ótimo. Sabido disso, a pena base leva em consideração, então, tanto o tipo simples quanto o tipo qualificado. E para você chegar a esta pena base, você precisa analisar o artigo 59 do Código Penal. Nós vamos descrevê-lo daqui a pouco. Mas já iniciada aqui a nossa aula, vamos aqui para a pergunta do nosso aluno. Caríssimo, caríssimo, olha só. O julgador pode definir a pena base no máximo. Você tem que se perguntar o seguinte. Nós estamos estudando exatamente a pena base. E a pena base é simplesmente aquela que está definida ali no caput ou no tipo qualificado. Então, vamos dizer que eu tenho um crime X, tá? E esse crime tem a sua forma simples e a sua forma qualificada. A sua forma simples tem uma pena mínima de dois anos e uma pena máxima de oito. A sua forma qualificada tem a pena mínima de quatro e a pena máxima de doze. Se eu realizei a forma qualificada, quer dizer que a pena base vai ser quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze ou doze. Não é isso? É, a pena que eu vou fixar base, leva em consideração quatro ou doze. De quatro até doze. Já se eu realizei o tipo simples, o X simples ali, a minha pena vai ser o quê? A pena mínima de dois anos até a pena máxima de oito anos. O que você está perguntando para mim é se o juiz pode fixar em qualquer dessas hipóteses a pena de oito anos ou a pena de doze anos. É isso que você está me perguntando. O juiz pode? Pode. O juiz pode fazer isso tranquilamente. E isso faz parte até da nossa explicação. Olha só. Presta muita atenção. Eu não disse para você que o juiz utiliza o critério trifásico? A primeira fase do critério trifásico é o artigo 59. Lê lá, corre lá no artigo 59. O que está dizendo o artigo 59? A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime, a personalidade. Tudo isso é mensurado. Tudo isso é medido para saber o quanto de pena que eu vou agregar à pena base. Tranquilo isso? Então, é possível sim. Vamos dizer que o indivíduo tem tudo negativo? Então, quer dizer que se ele tiver tudo negativo, maus antecedentes, culpabilidade altamente reprovável, motivos muito abjetos, consequências totalmente desastrosas, devastadoras, nesse ponto o juiz vai olhar para a culpabilidade do indivíduo, vai olhar para todas essas circunstâncias judiciais do artigo 59 e vai dizer, cara, você tem um grande problema agora, porque eu vou fixar a sua pena base no máximo. Ótimo. Sabido que isso faz parte da nossa explicação, eu gostaria que você desse uma olhada na tela. Olha só. Lá está descrito o seguinte, ó, artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade, aos motivos, à circunstância, às consequências, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as combinadas, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena. Disso tudo que está escrito dentro do artigo 59, eu só quero que você se preocupe com duas coisas para a nossa aula, que são as duas coisas que geralmente vão ser recorrentes aí no seu certame de concurso público, na sua prova, na graduação, e também vão ser questões que você tem que pontuá-las de modo mais enérgico durante a sua prática forense. Quais são essas questões, professor? Sublinha no artigo 59 apenas as palavras culpabilidade e antecedente. O que é culpabilidade e o que é antecedente? Vamos ver se você dá conta de falar o conceito dessas questões. Primeiro, são circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizadas pelo julgador para aplicar a pena base. Então, se eu tenho uma pena mínima de dois anos, a pena pode ser três, se eu tenho maus antecedentes. A pena pode ser quatro, se eu tenho maus antecedentes e culpabilidade reprovável. E a pena vai crescendo à medida que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. Agora eu quero que você mensure comigo culpabilidade. Culpabilidade é o juízo de reprovação de um dado comportamento. É a reprovação de um dado comportamento que vai ensejar a aplicação de uma pena a maior ou a menor. Quer ver uma diferença? Tá, estamos eu e você. Tá bem? Eu e você. Vamos colocar do meu lado aqui um aluno, né? Amor, ele dá às vezes magrelinho, né? O cara está estudando, não está comendo direito. É daqui a negócio, estudando para concurso, época de prova. Você não está com a vida boa, meu filho. Olha só, você está aqui do meu lado. Aí, na nossa frente, existem aqui duas vítimas. Uma é a vítima, minha, e a outra é a vítima, sua. Eu pego, abro a mão e dou um tapa na cara da minha vítima. Você abre a mão e dá um tapa na cara da sua. Ok? Ok. A minha pergunta é a seguinte. Qual que é o comportamento mais reprovável? O meu ou o seu? Depende. Qual que é o comportamento que gerou mais dano? Não foi o seu, né, meu filho? Eu acabei de falar, você pesa 55, tá? Não ia acontecer nada o seu tapinha aqui na cara da vítima. Agora, quando eu dei o tapa na cara da minha vítima, tem alguns que até vão falar que é tentativa de homicídio. Mas não, tá? Menos, bem menos. O que aconteceu? Nessa hora, você tem que levar em consideração o seguinte. Qual que é o grau de reprovação do comportamento do professor quando comparado ao grau de reprovação do comportamento do aluno magrelo? Qual que é? Aí você vai pensar. Caríssimo. O comportamento do professor é mais reprovável. Ele tem uma culpabilidade o quê? Mais reprovável? Então, ele deveria receber uma pena maior. E a do aluno deveria ser menor? Porque a conduta deles, apesar de ser a mesma, causam consequências diferentes. São reprováveis em âmbito diferente. Ele é um professor, o outro é um aluno. Ah, ok, ok, professor, é mesmo. Tem tudo a ver. É, olha, vamos mensurar agora que nós dois estamos praticando o mesmo crime. Eu digo pra você. Caríssimo, vá lá e roube aquela pessoa, enquanto eu fico vigiando. Aí eu fico lá vigiando, olhando e tal, enquanto você está ali, dando coronhadas na vítima. A minha pergunta é a seguinte. Nós dois estamos sendo acusados de roubo. E de roubo qualificado. A questão primordial é entender. Quem vai ter o comportamento mais reprovável? Eu e você. Você, foi você que deu coronhada, eu estava só vigiando. Não tem sentido eu receber, em contrapartida, uma pena idêntica à sua. Tampouco tem sentido eu receber uma pena além da sua. Você vai receber uma pena pior. Entendi, professor. Então, culpabilidade é o grau de reprovação de um dado comportamento, apto a ensejar o aumento da pena ou a sua diminuição. Ok. Todavia, nós não temos só a culpabilidade. Nós temos também os antecedentes. O que é antecedentes? É a vida anteacta. É a vida pregressa. É o que você fez no passado. Professor, o que eu fiz no passado? Então, tá. Ó, professor, eu tenho um inquérito policial nas minhas costas. Eu tenho uma ação penal em andamento. Eu cometi ato infracional. Essa pergunta surgiu dos nossos alunos aqui, ao decorrer das nossas aulas. Eu cometi ato infracional quando eu era menor. Minha pergunta é, eu tenho maus antecedentes, professor? E aí, tem ou não tem? Caríssimo, por favor, coloca na sua cabeça. Quando existe um inquérito policial, estamos na fase de processo ou na fase de investigação? Investigação. Investigação é prova de que você cometeu crime? Investigação é condenação? Investigação é trânsito em julgado? Não é, meu caro. Não é. Se investigação é apenas o que eu estou falando, o ato de você estar investigando, colhendo, no caso, elementos para constatar indícios de que, autoria e provas da materialidade, então, certamente, esse indivíduo não foi condenado. O inquérito policial não pode ser considerado maus antecedentes. A ação penal em curso não pode ser considerada maus antecedentes. O ato infracional, aquele ato que você realizou quando você era menor de idade e pelo qual você respondeu, nos termos de ato infracional, nos termos do estatuto da criança e do adolescente, depois de atingida a maioridade, não podem ser considerados como maus antecedentes. No caso, repercutindo no âmbito do aumento da reprimenda. Não podem. O que tem aí? O que configura maus antecedentes? Logo abaixo eu coloco. Inquérito policial arquivado ou em andamento? Depois, ação penal com absorção em curso. E, em cima dos dois, tem um X enorme. E esse X enorme quer dizer o quê? Quer dizer que nenhum dos dois representa maus antecedentes. Então, fala para mim, professor. Fala para mim. O que representa o maus antecedentes? Caríssimo, olha que fácil. Só é maus antecedentes quando você é condenado com trânsito em julgado. Quando você é condenado e não cabe mais recurso. Trânsito em julgado significa isso. Não cabe mais recurso. Então, só existe maus antecedentes se eu olhar para você e falar assim, deixa eu ver, o que você fez no passado? Fui condenado. Condenação definitiva? Houve trânsito em julgado? Houve. Ah, então você tem maus antecedentes. Agora, a minha questão é a seguinte. Vamos dizer que você pratica um crime hoje e eu vou te julgar por esse crime. Eu olho para o seu passado e falo assim, olha, há quanto tempo atrás você foi condenado pelo crime de roubo que você cometeu? Você já confessou aqui? E você diz para mim, eu fui condenado há uns 10 anos atrás. 6 anos atrás? Vamos falar 6, né? 6, um período não tão longo. O que eu quero entender de você, posso considerar que você tem maus antecedentes ou não posso? Agora, agora é aquela questão. Agora o cara olha e fica assim, cara, não é possível. Professor, eu estou pensando num negócio aqui, mas eu não sei se está certo. Eu estou pensando na reincidência, cara. Eu não estou sabendo diferenciar a reincidência de maus antecedentes, professor. Eu falei em reincidência, meu filho? Eu não falei nesse negócio, não. Eu não falei em reincidência. Então, esqueça a reincidência e já coloca na sua cabeça que reincidência é diferente de maus antecedentes. E reincidência, ela não é nem levada em consideração na primeira fase de criação da pena. Nós estamos na primeira fase. Nós queremos saber a pena base. Então, para a pena base, eu só preciso do artigo 59. Larga a reincidência. Mas eu estou confundindo. Larga. A gente vai chegar lá. Ok. Agora que você sabe a questão, o que é a questão? O indivíduo é, tem maus antecedentes? Você vai colocar uma coisa na sua cabeça. Os maus antecedentes não padecem de nenhum limite temporal. Quer dizer que não tem nada que diga no Código Penal o seguinte, passado tantos anos, o indivíduo não é considerado com maus antecedentes. Não tem nada disso no Código Penal, caríssimo. Não tem nada lá descrevendo isso. Não tem não, professor? Não. Quando você leu sobre o limite temporal, você leu sobre a reincidência. Como assim, professor? Limite temporal para consideração dos maus antecedentes existe? Aí aqui eu coloco para você como resposta. Olha o que diz o artigo 64, inciso 1. Para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior. Se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido o período de pena superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer a revogação. Professor, o senhor acabou de ir na reincidência. Não, presta atenção. O limite temporal que existe, não me corrige não, o limite temporal que existe da reincidência é de 5 anos. Ou seja, depois de cumprida a sua pena, pelo crime que você praticou outrora, você tem um prazo de 5 anos para não ser considerado mais reincidente. Quer dizer que, passados 5 anos do cumprimento dessa pena, se você realizou um novo crime, eu não vou poder olhar para o seu passado e te chamar de reincidente. Mas não tem nada aqui falando sobre maus antecedentes. Não tem nada. E se não tem nada falando sobre maus antecedentes, eu não posso aplicar esse limite de 5 anos para que você não seja considerado reincidente também aos maus antecedentes. Então, quer dizer que é como se eu dissesse, ó, você vai manter os maus antecedentes independentemente do tempo. Aquilo que você fez, aquilo pelo que você foi condenado definitivamente, não pode ser afastado por decurso do tempo. A regra inscrita no artigo 64, inciso 1, só se aplica à reincidência. Sabe o único que discorda disso? O único não. Existem alguns, mas existe uma figura paradigmática que discorda disso. César Roberto Bittencourt. Sabe o que ele diz? Que deveria ser aplicado aos maus antecedentes o limite temporal também de 5 anos da reincidência. Isso seria analogia em Bonan Parten. Ou seja, deveria ser permitido. Sabido ou não, não é majoritário, tá bom? Não é majoritário. Ah, beleza, professor, entendi. Ó, estamos no critério trifásico com o artigo 68. O juiz, para chegar à pena em concreto final, primeiro ele passa pelo artigo 59, primeira fase. E na primeira fase ele leva em consideração a culpabilidade e os antecedentes. Eu expliquei para você o que eram os maus antecedentes. Eu expliquei para você o que era a culpabilidade. E já disse para você que é possível fixar a pena-base no máximo. Ok? Tranquilo? Beleza, professor. E agora? O que nós temos? Saímos da pena-base, meu caro. Você já fixou a pena-base. Escolha aí, ó. Crime de 4 a 10 anos. Você escolheu a pena-base mínima. 4 anos. Porque tinha boa culpabilidade, não tinha maus antecedentes, boa conduta social, motivos, circunstâncias, consequências. Agora eu quero saber se existe alguma circunstância agravante ou atenuante. Professor, a segunda fase são as agravantes e atenuantes? Onde é que está escrito isso, professor? Artigo 68, meu filho. Pega lá. Até agora você não leu esse negócio? Pega lá. Ah, ok, ó. Artigo 68. Caríssimo, nesse artigo 68, está falando que depois de descoberta a pena-base, você vai aplicar a ela agravante para aumentar a pena ou atenuante para reduzir a pena. Quanto a isso, eu não estou preocupado. Sabe por que não? Porque você vai ler os dispositivos do seu código penal que se referem a essas agravantes e atenuantes. Artigo ali, ó, 61 e seguintes. Vai ler o 65, vai ler o 66. Eu não estou preocupado com quais são as agravantes e atenuantes. O que eu quero te mostrar é que agravantes e atenuantes não integram exatamente o crime. Por quê? As agravantes e atenuantes estão na parte geral do código penal. Todo crime que é praticado, o juiz, depois de definida a pena-base, o que ele faz? Ele corre para o código penal, depois de definido o artigo 59, e vai ver se tem como aumentar a pena ou diminuir. Ou seja, ele vai ver as agravantes e atenuantes. Mas antes que cheguemos nisso, vamos para a pergunta aqui do nosso telespectador, né? Do nosso aluno. As agravantes sempre agravam a pena? Ótima questão, caríssimo. Ótimo. Primeira coisa que você vai levar em consideração é que você já sabe, né? Você já sabe definir a pena-base. Definiu a pena-base, agora você foi nas agravantes e atenuantes. O que você está perguntando é o seguinte, professor, eu sei que as agravantes são responsáveis por aumentar a pena. O indivíduo que pratica o crime por motivo fútil, torpe, né? No concurso de agentes, esse indivíduo vai receber uma pena maior. O que eu quero entender é se essas agravantes sempre vão agravar a pena. Você sabe dizer, professor? É claro que eu sei, cara. Caríssimo, presta atenção, as agravantes nem sempre vão agravar a pena. Não? Quando é que não? Tá. Lembra que eu falei que o julgador pode definir a pena-base no máximo? Vamos dizer que a pena-base é de 2 a 8 anos e o juiz definiu pena de 8 anos, porque é tudo negativo para você no artigo 59. Se você já atingiu a pena-base, no máximo, tem como o juiz ultrapassar esse teto? Tem como? Não tem como o juiz ultrapassar esse teto na primeira e segunda fase. A primeira e segunda fase de aplicação da pena, a primeira fase onde eu fixo a pena-base e a segunda fase onde eu aplico agravantes e atenuantes, não podem ultrapassar o máximo de pena dado pelo legislador, fixado pelo legislador. Não pode. O legislador fixou 8 anos de máximo, é isso que tem que alcançar. Nós só podemos ultrapassar esse máximo quando chegarmos na terceira fase. Mas você não quer saber disso. Você quer saber o seguinte, as agravantes sempre agravar a pena, já disse para você, nem sempre. Se eu definir a pena-base no máximo, então quer dizer que eu não posso ultrapassar esse máximo na segunda fase. Existem 10 agravantes. Problema. Não estou nem aí. Eu não posso ultrapassar do máximo, já foi definido o máximo. Quando é que também, professor, não vai agravar a pena? Quando a circunstância atenuante for preponderante. Como assim for preponderante? Caríssimo. Às vezes você pratica um crime e às vezes você pratica um crime existindo agravantes e atenuantes. Aí você fica sem saber. Eu aplico o agravante ou aplico o atenuante? Qual que eu aplico, professor? Caríssimo, meu caro. Quando existe o concurso entre agravantes e atenuantes, você vai aplicar a circunstância que é preponderante. E qual que é a circunstância preponderante? Aquela que tem a ver com os motivos, personalidade e a reincidência. Professor, então quer dizer que se a circunstância preponderante é uma atenuante, eu vou aplicar a atenuante, olha só, e isso não vai permitir a aplicação da agravante? É. Então, nesse caso, o agravante não vai agravar a pena. Ah, entendi, fácil. Então, as agravantes nem sempre agravam a pena. E elas nem sempre agravam a pena, por quê? Porque já pode ter sido definida a pena máxima lá na pena base e porque a circunstância preponderante pode ser o quê? Uma atenuante. Fácil? Tranquilo? Olha só. Sabido isso, caríssimo, nós podemos ver aqui que quando estamos falando das agravantes, essas agravantes, portanto, nem sempre vão agravar a pena. Nós temos, inclusive, a descrição do artigo 67 e uma análise aí da jurisprudência. Olha o que diz, olha. A jurisprudência estabeleceu uma ordem de preponderância entre agravantes e atenuantes. Nós vamos falar sobre essa ordem, tá bom? Nós vamos falar sobre essa ordem. E o artigo 61 diz, as agravantes sempre agravam a pena, salvo quando constituem ou qualificam o crime. Caríssimo, caríssimo. Presta atenção. Olha o que você falou. Professor, as agravantes sempre agravam a pena? Não. E por que não? Porque pode ser que a pena já esteja fixada no máximo, lá na pena base. Pode ser que a circunstância preponderante seja uma atenuante. Ou pode ser que aquela agravante já constitua ou qualifique o crime. Não entendi. Tá, presta atenção. Lá no crime de homicídio, não tem homicídio por motivo torpe, fútil? Não tem isso? Ou qualquer outro bem insidioso? Não tem isso? Tem, professor. E essa modalidade de homicídio não é homicídio qualificado que aumenta ainda mais a reprimenda? É. Se você correr para a parte geral do Código Penal, você vai ver lá uma agravante que é idêntica a essa qualificadora. Agora, desculpa te dizer, tem como eu aplicar ao mesmo tempo esta agravante, sabendo que o indivíduo já recebeu uma pena por homicídio qualificado e que essa pena levou em consideração um motivo torpe e fútil? Aí você vai dizer, uai, professor, tem como não? Não tem. Como é que eu chego perto de você e falo que sua pena vai ser 12 anos porque você realizou um homicídio qualificado e que o homicídio qualificado que você realizou é por motivo fútil? E depois, pela mesma razão, pelo mesmo fato, eu aumento novamente a sua pena porque existe uma agravante idêntica. Caríssimo, não tem como te reprimir duas vezes pelo mesmo fato. Isso é chamado bis em idem. Ninguém pode ser reprimido duas vezes pelo mesmo fato. Se eu aumento a pena duas vezes pela mesma circunstância, há uma porque aquele fato qualifica o crime, há duas porque aquele fato corresponde a uma agravante, isso é impossível. O juiz está errado. O juiz está errado. Ah, entendi, professor. Estes são os três casos onde as agravantes não agravam a pena. Exatamente, são os três casos onde as agravantes não agravam a pena. Agora, o problema aqui é definir quando existe concurso entre as agravantes e as atenuantes. E eu disse para vocês, quando existe concurso, ou seja, existem várias agravantes e várias atenuantes, você tem que saber qual que é a agravante e atenuante que prepondera. Lembra que eu falei? E nesse sentido, eu quero que você dê uma olhada no seu artigo 67. Acompanhe aí no nosso material. Olha só. No nosso artigo 67, está descrito. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Então, você, estudante, você caríssimo que está aí advogando, quando você vê que existem várias agravantes e várias atenuantes e você não sabe como é que o juiz atingiu aquela pena, você vai dizer, olha, eu sei que quando existem várias agravantes e atenuantes, eu tenho que optar por aquela que é preponderante, ou seja, a que fica por cima da outra. Qual que é a atenuante que manda aqui? Qual que é a agravante que manda aqui nesse negócio? Aí você vai pensar, vai preponderar a agravante ou atenuante que exprime motivos. Motivos é de natureza subjetiva, não é? Por que você fez isso? Qual foi a motivação disso? Além de exprimir motivos, a agravante e atenuante que se refere à personalidade do agente. E também é aquela que se refere à reincidência. Então, você ouviu falar que é reincidência? Reincidência não é agravante? Então, se a reincidência é uma agravante, ela está preponderando sobre as outras. Está preponderando sobre a atenuante. Se você ouviu falar de uma outra agravante ou atenuante que se refere ao motivo, então, esta atenuante que se refere ao motivo do crime, ou seja, você realizou aquilo porque estava ou foi impelido por violenta emoção, essa atenuante vai preponderar sobre as outras agravantes, ou seja, ela vai ser aplicada e agravante não. Admitindo, inclusive, a compensação entre agravante e atenuante. O que me preocupa não é só você saber dessas três condições que separam, olha só, três condições que permitem você resolver o conflito entre agravantes e atenuantes. Já gravou? Motivo? O que mais? Personalidade e reincidência são as três condições que permitem você resolver o conflito entre agravante e atenuante. O que me preocupa é o que a jurisprudência fala disso. Sabe por quê? Porque a jurisprudência falou o seguinte, vamos dizer que na época do crime, na época do que você praticou o fato, você era menor de 21 anos. O fato do agente ser menor de 21 anos cria uma causa para reduzir a pena? É uma atenuante? Você vai dizer, pô, professor, era. E o fato do agente ser maior de 70 anos, por exemplo, na data da condenação, cria também uma circunstância que vai reduzir a pena? Você vai. Então, quer dizer que a menoridade e a senilidade são circunstâncias que diminuiriam essa pena, que iriam atenuar a pena, não é isso? É. Frente à reincidência, estas duas circunstâncias preponderam ou não preponderam? Fala para mim. Vai preponderar ou não? Sabe o que a jurisprudência fala? A jurisprudência diz que, olha só, a senilidade e a menoridade, como atenuantes, preponderam sobre a reincidência. Tranquilo isso? Então, senilidade e menoridade preponderam sobre a reincidência. Poxa, professor, fácil isso. Nós temos isso no material? Caríssimo, temos sim. Segue aí no nosso material. Olha só, estamos para você aí, olha o que diz a jurisprudência. Então, a jurisprudência aponta a senilidade e a maioridade, tá bom? Senilidade, na verdade, menoridade, como circunstâncias que preponderam sobre o quê? Sobre a reincidência. Muito tranquilo. Logo abaixo, você percebe, inclusive, grifado, isso que nós estamos falando. Tranquilo. Ótimo. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta. As agravantes incidem apenas nos crimes dolosos? Incidem ou não incidem? Você dá conta de me responder isso? Aí você diz, professor, deixa eu perceber esse negócio. Tem como um agravante não ser conhecida quando você a pratica? Porque, olha só, se você realiza um crime qualificado, você sabe exatamente o que você está fazendo. Homicídio qualificado, emprego de veneno, você está usando veneno. Emprego de fogo, você está usando fogo. Asfixia, asfixia, você está enforcando a pessoa. O que eu estou perguntando é se tem como o juiz agravar a sua pena por um ato que seja culposo. As agravantes só cabem nos crimes dolosos ou caberiam nos tipos culposos? Em regra, só incidem em crimes dolosos, porque neles existe consciência e vontade. Ótimo. Professor, é mesmo. Como é que eu vou ser responsável por uma agravante que eu pratiquei sem querer? Tem como? Ah, eu pratiquei um crime por motivo fútil? Sem querer. Por motivo torpe? Sem querer. Culposamente? Por negligência? Não tem cabimento. Tem? Não tem. Mas tem uma exceção. Cuidado, tem uma exceção. Me fala, fazendo favor, uma agravante que permite, ou melhor, a qual é permitida a aplicação para agravamento da pena em crimes que também são culposos. Aí você começa a pensar, começa a pensar e pensa. Reincidência? A reincidência não interessa se o seu crime é doloso ou não. Ela pode ser considerada. Eu olho para você e falo, seu crime é culposo, tá? Mas você realizou o crime antes desse? Realizei. Então, você é reincidente. Para mim, não interessa se o crime é culposo ou é doloso no caso da reincidência. Então, regra, só aplicaríamos os agravantes no caso dos crimes dolosos. É possível a aplicação de agravante nos crimes culposos? É altamente possível. É altamente possível, excepcionalmente, quando estamos falando da reincidência. Tá, tranquilo, fácil. Todavia, apesar da facilidade, é bom a gente colocar neste medeio o crime pré-terdoloso. Você sabe o que é o crime pré-terdoloso? Sabe o que eu vejo muitos estudantes falarem para mim, principalmente em sala de aula? Professor, crime pré-terdoloso é tipo, né? Fala desse jeito, é desse jeito na sala de aula, né? É tipo o latrocínio. Por quê? Ah, porque eu tenho dólo no antecedente e culpa no consequente. O menino fica todo orgulhoso, né? Ele dá aquela balançadinha, olha para os alunos, dá uma risadinha, que negócio. Eu falo para ele, né? Aquele olhar desmotivador. Eu falo, você está errado, meu filho. E por que você está errado? Porque você está chamando, então, o crime pré-terdoloso, daquele crime que tem um dólo antecedente que é doloso, não é isso? Uma conduta antecedente que é dolosa, e um resultado, um consequente que é culposo, não é? É. Quem diz que o crime é pré-terdoloso é você ou é o legislador? É o fato ou é a norma? Aí você vai dizer, nem estou entendendo o que você está falando, professor. Olha só. Vamos lá. Eu posso realizar o latrocínio de forma dolosa ou culposa? Eu posso matar uma pessoa dolosamente para pegar os seus bens? Posso. Vai deixar de ser latrocínio? Não. Então, o latrocínio admite dólo no antecedente e dólo no consequente. Ele admite que a minha consequência também seja dolosa. Ele admite que a morte também seja dolosa. Então, a subtração é dolosa e a morte é dolosa. Do mesmo jeito, o latrocínio, ele admite eu te matar sem querer para pegar o seu bem. Ele admite, então, a morte culposa e a subtração dolosa. Então, o latrocínio admite quaisquer dessas formas. O legislador não impôs ao latrocínio o aumento decorrente de uma consequência jurídica gerada apenas na forma culposa. Respira, professor. Respira. Então, não trouxe isso. Sabe quando é que o legislador leva isso em consideração? O legislador, quando colocou lesão corporal seguida de morte. O que ele fez? Ele falou o seguinte. O Tiago aqui, o Ciferman aqui, se der um empurrão em você, se der um empurrão em você, ele pode causar em você uma lesão corporal. Geralmente grave, né? Uma lesão corporal. Então, eu fui e dei um empurrão em você. Mas você cai, bate a cabeça, morre, eu estou em um lugar cheio de vidro, enfim, não interessa. Não quero saber de qual causa que não. Aí você vai e morre. Qual foi o crime? Você não vai falar homicídio, né? Você vai falar o quê? Lesão corporal seguida de morte. A minha lesão foi dolosa? Obrigatoriamente dolosa? Eu queria lesionar a pessoa? Eu empurrei porque eu quis. Queria, professor? E a morte? Foi dolosa ou culposa? A morte foi sem querer. Então, concorda comigo que o tipo penal, que a norma, que o legislador definiu que este tipo penal causa o aumento da pena quando as consequências, olha só, são geradas a título culposo. Então, caríssimo, quem diz para você se o crime é pré-terdoloso, é a norma, não é você, não. Não é você interpretando o fato, não é você olhando. Ah, mas a conduta foi dolosa e o resultado foi culposo. Não é. Não é o senhor. Então, pré-terdoloso não é o latrocínio. Pré-terdoloso seria lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal seguida de morte. Ok, ok, ok. Sabido disso, vamos para outra questão aqui dos nossos alunos. Qual a diferença entre os maus antecedentes e a reincidência? Eu coloquei que a reincidência está descrita no artigo 63 e no artigo 64. Reincidência é a condenação com trânsito em julgado, não é isso? Desde que entre a data do cumprimento da pena, do crime que você foi condenado anteriormente, e o novo crime que você praticou, não tenha decorrido um espaço de tempo superior a cinco anos. Essa é a principal diferença entre maus antecedentes e reincidência. Os dois significam a mesma coisa. Os dois, a gente olha para o nosso passado e fala, eu fui condenado? Fui. Tem trânsito em julgado? Tem. Então, ou você tem maus antecedentes ou a reincidência. Quando é que você tem reincidência? Quando, entre o crime que eu pratiquei lá atrás, entre o cumprimento de pena desse crime e o crime novo que eu pratiquei aqui, olha só, quando entre o cumprimento da pena lá atrás e o crime novo que eu pratiquei aqui, não existe um período superior a cinco anos. Professor, e se o período for superior a cinco anos? Aí é maus antecedentes. Não é fácil isso? Depois que você sai dessa condição, depois que você sai dessa condição, diante dessa questão, é válido e você tem que saber que os crimes pré-terdolosos, nesse caso, podem ser encarados como o quê? Um agravante de natureza dolosa ou um agravante de natureza culposa. Para a gente encerrar, bem tranquilo, eu quero que primeiramente você pense em uma coisa. Eu disse para você, ó, agravante só pode incidir sobre crimes dolosos em regra, mas pode ocorrer também sobre o crime culposo. Aí eu perguntei, pode ocorrer sobre o crime pré-terdoloso antes da questão? E você disse, não sei. Te expliquei o que era o crime pré-terdoloso e agora eu vou falar. Pode ser que ocorra sobre o crime pré-terdoloso, desde que você dê ao crime pré-terdoloso a natureza jurídica de crime doloso. Caríssimo, encerrada essa segunda fase, no finalzinho aqui já do nosso curso, temos a terceira fase. E a terceira fase só tem uma coisa para falar para o senhor. Na terceira fase, são as causas de aumento e as causas de diminuição para que você alcance essa pena em concreto. E essas causas de aumento e diminuição podem ocorrer em razão do crime ser tentado, em razão de um determinado arrependimento posterior da parte geral do Código Penal. Já ouviu falar furto durante o repouso noturno? Pois é, é uma causa de aumento. Sabido disso, o único questionamento que você tem é dizer, as causas de aumento podem aumentar a pena acima do máximo permitido? Podem. Podem aumentar acima do máximo permitido ou colocar a pena aquém daquilo que é permitido pelo legislador. Aqui você finda basicamente o critério trifásico. Aqui você termina o seu conteúdo, onde aqueles pontos que são considerados de maior complexidade foram explicitados pelo seu professor. Analisamos ao longo do nosso curso uma série de questões que foram mais introdutórias para que você pudesse chegar aqui hoje e se tornar apto a resolver essas diferenças entre reincidência, maus antecedentes, quando é que o indivíduo tem direito a regime fechado, semiaberto, aberto, o que é uma pena de reclusão, detenção, prisão simples, as diferenças significativas entre pena e medida de segurança. E fico muito satisfeito de ter promovido, no caso, este curso aqui e tentado te ensinar. Enfim, caríssimo, chegamos ao final. Vamos encontrar, talvez, em outras oportunidades, mas encerrado nosso curso. Um grande abraço a você e até logo. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, é saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site da TV Justiça, tvjustiça.just.br. E aí